Esse batom quer ser uma caneta, mas não sabe como. Talvez deva assistir ao nosso novo vídeo. Encontre mais pegadinhas e truques em um novo canal. Uhul! Siga o link na descrição. Senhorita Smith está mal-humorada. Sua nova aluna está atrasada para a aula. E aqui está a Lucy. Eu vou ter que punir você por estar atrasada. Lucy teve que ir para o quadro. Mas o exemplo é muito complicado. Dolly tenta ajudar a nova garota. Ela vai usar sombra. Há uma calculadora escondida dentro, mas a professora não vai notar. Remova a paleta de uma caixa de metal de sombra. Coloque uma calculadora dentro. Use fita dupla face. Preencha o espaço vazio com diferentes cores de argila. Decore a calculadora com glitter em forma de estrela. Dolly calcula a resposta usando sua paleta de maquiagem. E aqui está a resposta correta. Lucy acertou! Graças a sua calculadora de sombra e sua nova amiga. Dolly quer impressionar a nova garota. E orgulhosamente mostra sua invenção. Blush com clipes. Remova o blush antigo do seu recipiente. Deixe o recipiente limpo. Coloque clipes de fichário dentro. Faça pequenas esferas de tons pastéis de argila. Cole na tampa. Aplique um pó facial brilhante e glitter nas bolas. Cole bolas de argila em clipes de papel coloridos. Coloque-os no recipiente junto com os clipes de fichário. Esse não é apenas um recipiente de blush. É um porta-clipe. Muito prático! Acontece que a nova aluna veio para a escola certa. Afinal, ela trouxe pó facial com notas adesivas. Limpe um recipiente antigo de pó facial. Apare duas cores diferentes de notas para combinar com o tamanho do recipiente. E coloque no lugar do pó e da esponja. A ideia de Lucy também é boa! Esconder notas em um pó compacto é um clássico! Lucy já deve ter feito uma aula sobre maquiagem na sua antiga escola. Lucy cometeu um erro! Não se preocupe, ela simplesmente apagará. E ajustará a forma da unha ao mesmo tempo. Marque o tamanho de um pacote de borracha em uma folha de lixa. Corte! Anexe fita dupla face atrás. Enrole a borracha na lixa. Apare o excesso. Pinte a lixa com marcadores. Lucy lixe as unhas em sua mesa. Bem, a senhorita Smith está prestes a contar tudo sobre as regras e regulamentos da escola. Mas acontece que Lucy está seguindo as regras. Essa não é uma lixa de unhas. É apenas uma borracha. Senhorita Smith nota um novo produto de beleza na mesa de Dolly. Isso é exatamente o que ela precisa para sua bolsa de maquiagem. Vamos testar esse primer de maquiagem. Ah, melhor não, senhorita Smith. Despeje o primer de maquiagem restante em um recipiente. Limpe a garrafa. Enche com cola Elmer transparente. Adicione glitter dourado. Misture bem. Senhorita Smith aplica o primer. Ela sabe o que está fazendo. Ah, não! Ela vai colar todo o seu rosto. Finalmente! Senhorita Smith entende o que está acontecendo com esse primer de cola. Que tipo de máscara facial é essa? Seus pensamentos e suas rugas estão todos colados. Senhorita Smith bravamente remove a máscara do rosto dela. Finalmente ela está livre. E as meninas vão pagar por essa tortura de beleza. Tony cometeu um erro. Ela precisa de um pouco de corretivo. Lucy por acaso tem um pouco. Isso vai servir. Desmonte e limpe um tubo velho de corretivo facial usando detergente líquido. Despeje o corretivo no tubo usando uma pipeta. Coloque o tubo novamente. Você pode dizer que isso não é maquiagem apenas de cheirar. Mas esse corretivo funcionará perfeitamente no seu papel. Isso vai esconder todas as falhas em seu conhecimento. Senhorita Smith está procurando por algo em seu paraíso escolar. Ah, ela finalmente encontrou sua IOS. Mas a IOS dessa professora é especial. Desmonte e limpe um recipiente de IOS vazio. Corte a grade usando uma faca. E coloque o recipiente de volta. Desmonte o marcador. Apare o topo. Enche o recipiente com argila. Insira o marcador. E preenche o resto do espaço com argila. Dando a forma de um bálsamo labial IOS. Cubra o marcador com um pedaço de canudo como uma. As meninas estão chocadas. A mais rigorosa seguidora das regras vai retocar os lábios bem no meio da aula. Não. É um marcador. Senhorita Smith vai destacar suas notas, não seus lábios com esse IOS. Não seria legal se pudéssemos fazer nosso próprio horário de aula. Uma palestra de maquiagem na segunda-feira. Um tutorial de pegadinhas na terça-feira. E nós temos um blush em comum. Para nos ajudar a fazer nossa programação. Limpe um recipiente de blush. Remova a esponja do outro lado. Quebre alguns lápis de cera. Coloque parte deles em um molde em forma de coração. Derreta-os no micro-ondas. Despeje os lápis de cera no recipiente. Quando os lápis estiverem endurecidos. Cole um coração no topo. Use-se de cera derretido para conectar as peças. Cole o segundo coração no espaço da esponja. Preencha o resto do espaço com um lápis de cera derretido. É uma pena que nossos professores não aprovem um novo cronograma. Senhorita Smith está brava de novo. Quem arruinou o meu quadro? Elas estão apenas segurando o blush. Senhorita Smith confisca isso também. Maquiagem não é permitida na escola. Dolly quer anotar seus pensamentos secretos sobre sua nova colega de classe em seu caderno. Mas ela é pega em flagrante. Então, isso é apenas uma paleta com um espelho. Eu não tenho um caderno aqui. Remova cuidadosamente a paleta de um grande conjunto de maquiagem. Cubra a base da caixa com um pedaço de feltro rosa. Decore a capa de um caderno com papel padronizado. Colhe um marcador nas costas. Cole o caderno na caixa. Insira uma caneta. Não! Não essa caneta! Separe e limpe um antigo frasco de perfume. Põe a cola Elmer e glitter dentro. Insira a haste de uma caneta esferográfica. Feche com um plugue e a tampa. Polvilhe o caderno com glitter grande. Ufa! Essa foi por pouco. Graças a Deus esse caderno tem um disfarce tão bonito. E agora vamos pegar nossa caneta de perfume e escrever as últimas fofocas da escola. Senhorita Smith vê que o armário das garotas está aberto e desacompanhado. Não há uma única foto com sua amada professora em meio a todos os seus momentos escolares engraçados. Isso é uma pena. Ela precisa consertar isso, adicionando-se a esse hall da fama imediatamente. Onde está a fita dela? Pegue um recipiente limpo de loção. Desmonte um dispensador de fita adesiva. Remova a parte de metal com os dentes. Cole na parede do recipiente. Marque o diâmetro do recipiente com um bastão de cola quente. Corte o tamanho. Coloque um rolo de fita no bastão. Insira no recipiente. Adicione rolo de fitas adicionais no interior. Senhorita Smith escolhe o momento certo para se esgueirar até o armário com sua loção em uma ótima foto dela. Um pouco de fita. E a Senhorita Smith gruda seu retrato bem no meio. Essa escola deve reconhecer as pessoas que a faz tão grande. Luz está esperando que todos saiam para que ela possa dar um pequeno presente à Senhorita Smith. É um corretivo de pele em bastão. A Senhorita Smith estava querendo algo assim já faz tempo. Eita, desculpe! É só uma caneta. Retire o conteúdo de um velho tubo de corretivo usando uma pequena espátula. Limpe o interior usando um cotonete. Desmonte um chaveiro caneta e remova a barra de escrita. Enche o tubo com cola quente. Insira a haste. Faça uma bola de argila. Feche o tubo com ela. Faça a ponta de uma caneta. Remova o excesso de argila. Misture tinta acrílica branca e dourada. Pinte a argila. A parafuse o tubo. Hum... A Senhorita Smith ainda não tem um bom corretivo. Mas ela tem uma coleção inteira de canetas. Hein? Um presente é um presente. Obrigada, Lucy. Você gostou de nossos materiais escolares que parecem maquiagem? Então conte nos comentários qual produto de beleza você transformará em material escolar útil. E não se esqueça de curtir esse vídeo, assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novas ideias escolares do Trum Trum.